oi irmão segundo dia pegada pé e bico solta solta Show aí, segundo do dia Azulão em fração Hoje 29 Do 1 de 2022 Aí para Paulo, Zé Ita, Batista, Caio Marcos Resenha Carlos Motopeça Isaia Aí para Meu amigo Galeguinho do Masca Galego L Timbal Vai para meu amigo Charles Meu amigo Edilson do Cascavel Bruto Valdir, Cacau Vai para Alain Vai para Hugo Enfim aí Vai para todos aí Hoje 29 do 1 De 2022 Tchau e obrigado